Som automotivo usado. Vale a pena? Hoje aqui no canal Upmotors, eu, professor Fábio Fiorese, professor do treinamento instalador Pancadão, vou conversar contigo sobre os componentes de som automotivo usados. Vamos falar aqui sobre alto-falante, vamos falar sobre processador, rádio, drive de corneta de Twitter e uma coisa bem preocupante ultimamente, fonte, tá? Tá dando bastante problema com compra de fonte usada, tá? A resposta da primeira pergunta que eu fiz aí, se dá pra comprar som automotivo usado, sim ou não? A resposta é sim, dá pra comprar som automotivo usado, tanto que eu fiz o som da minha Paraty, Bruno, mostra pros guris aí umas imagens do meu som da Paraty. Eu comprei lá dois Tornado de 15.100 watts, dois drive de corneta de 8 polegadas, três falantes Selenium PW3 de 10 polegadas, os dois Twitter eu comprei novo porque eu não achei usado, tá? Mas, os falante grande, os médio, as cornetas, foi tudo usado, tá? Os amplificadores foram da Sound Digital, porque eles me forneceram, né? Então eles já eram usados no curso, pra dar aula. E conforme foi chegando os amplificadores mais modernos, eu coloquei aqueles que eu tinha sobre essa lente, coloquei lá no som, né? Que foi um 5.000 Sound Digital, e um... Eu não lembro agora se era um SD400 ou um SD600, pra tocar as cornetas e os Twitter. E pra tocar os médio, eu coloquei um 1.200, né? Então, já eram usados, mas só na bancada, né? Então eles consideram como o novo. O processador era esse aqui mesmo, era o 2496. Esse processador não é mais fabricado, né? E esse aqui eu não vou vender por nada na minha vida, porque ele tem o display gráfico aqui pra ver as configurações. É mais fácil de mostrar na aula, né? No curso. Então, esse processador também era usado. E o rádio era esse mesmo, que eu também comprei usado, tá? Não comprei novo. Só que é o seguinte, pra tu poder fazer um som com componentes usados, tem uns detalhes que tu tem que avaliar na hora que tu vai comprar os componentes, né? Porque cada um desses tem uma particularidade a ser avaliada. Pode sim ser que tu vai lá, compra um som, tá bonitinho, tá tudo legal na caixa, tu chega em casa pra instalar, metade tá queimado e outra metade não tem conserto. Aí, já era, né? Aí acontece de tu entupir aí com o valor que tu gastou comprando o teu som. Bom, inclusive, se tu já comprou um som usado, ou se tu já vendeu algum som usado, tu comenta aqui embaixo. Já comprei um som usado, minha negociação foi assim, foi vantagem, ou já vendi um som usado, perdi um pouco de dinheiro. É normal, né? Desvaloriza, é normal. Então, vamos conversar um pouco sobre cada componente, pra tu não ser enganado, primeiramente, e pra tu conseguir comprar e pagar um preço justo do componente que tu vai comprar pro teu som automotivo, né? Primeira coisa que tu tem que fazer é o projeto. Não adianta tu sair comprando tudo que tu vê. Ah, vejo ali no marketplace do Facebook, ou uns amigos meus tem pra vender, vou comprar. É usado, tá barato, sei que funciona, vou comprar. Aí o outro tá vendendo outra coisa, vou comprar. O outro tá vendendo outra coisa, vou comprar. Tu não pode fazer isso. Porque, muito provavelmente, tu vai comprar equipamentos que não são compatíveis um com o outro. O falante não é compatível com o amplificador. Ou o teu processador, ou o crossover, né? Não é compatível com o sistema que tu quer fazer. Então, primeiro tu tem que ter o projeto, pra saber quais equipamentos tu precisa. Eu fiz isso pro som da minha aparatia. Antes eu fiz o projeto. Perdão. Com o projeto eu já sabia tudo que eu ia precisar. Inclusive, eu tenho o vídeo da montagem completa do som da aparatia, inclusive do projeto, né? Então, é só tu pesquisar lá, projeto som da aparatia Upmotors, no Google ou no YouTube, tu vai ter o vídeo ali onde eu faço o projeto. Bem, quando eu fiz o projeto, eu já sabia de todos os componentes que eu ia precisar. dois Tornado, três falantes de médio, duas cornetas, dois Twitter, e quais eram os amplificadores que eu preciso. Fui a cata. Os amplificadores eu já tinha. Fui a cata dos falantes, dos Twitter, das cornetas, e dos médios. Os Twitters eu não consegui encontrar, tá? Mas, as cornetas, já vou começar falando sobre as cornetas. Tá aqui ela. Deixa eu colocar a imagem aqui em cima. Bruno, coloca a imagem da câmera aqui de cima, para os guris acompanharem junto com nós aí. O que que tu tem que avaliar quando tu vai comprar um drive de corneta usado, tá? Tu vai olhar o aspecto geral dele, tá? Para ver se ele não está muito batido, ralado, quebrado, né? Esse drive aqui é um D200, ele é de plástico, inclusive. Então, se ele caiu, se ele bateu, ele quebra, né? Mas tem o D250X, por exemplo, que ele não quebra. Então, ele entorta, risca, fica bem feio riscado quando ele cai no chão. E quando um drive caiu no chão, é um problema sério a gente utilizar ele de novo, porque ele pode deslocar o núcleo de ferrite dentro dele. E aí, quando tu vai trocar o reparo, mesmo colocando um reparo novo, ele dura duas músicas e queima de novo, tá? Então, além do aspecto externo que tu tem que olhar, no caso dos JBL, que é essa parte aqui de metal, tu vai olhar se não está enferrujada essa parte aqui. Se ela estiver enferrujada, quer dizer que esse drive passou por muita umidade. então, lá dentro dele também tem problema no núcleo de ferrite também vai estar enferrujado, tá? Então, se está enferrujado aqui não se deve comprar. Se tiver rachada a carcaça não se deve comprar. Outra coisa é se ele estiver sem essa tampinha aqui, ó. Tem uns herói que tiram essa telinha aqui, essa colmeiazinha para o drive tocar mais. Ele vai tocar 5% a mais. O problema é que entra tudo que é sujeira, entra aqui. Então, se ele estiver sem essa telinha não compra também, tá? Porque toda sujeira, poeira, inseto, eu já vi ali dentro, tudo isso vai entrar lá e vai danificar a bobina do reparo e talvez danifique também o posicionamento do núcleo de ferrite ali dentro e aí não vai conseguir nem colocar um reparo novo, tá? Então, drive só dá para comprar se ele tiver cara de novo assim. Esse aqui também eu comprei usado, tá? Com relação ao valor de um drive de corneta. Tu vai sempre, que tu vai comprar algo usado, tu tem que saber o valor desse equipamento enquanto novo e tu tem que pagar mais ou menos metade do valor, tá? Então, um drive de corneta assim, se tu ver que ele está todo bonitão, que nem esse aqui, ó, tu pode comprar e pagar metade do valor. Claro, se ele funciona, né? Tu vai ligar ele, pode ser direto num rádio, não precisa ser amplificador, com processador, nem nada. Pode ligar direto no rádio. Ligou aqui, tocou, ele está com essa cara bonita assim, com esse aspecto bom, metade do valor está tranquilo, tá? Se ele não funciona, tu nem compra, né? Pra que tu vai comprar alguma coisa que não funciona? Comprar algo que funciona, né? Tá. Mesma coisa vai pro Twitter, tá? Exatamente a mesma coisa vale pro Twitter. Beleza. Muitas, muitas vezes a gente vê aí gente vendendo drive de corneta D250X a 100 reais. Nunca. Pra mim não vale 100 reais. Pra mim, um drive D250X vale 70 pila. Né? Se tiver que trocar o reparo, tu vai pagar 50 reais num reparo novo. Reparo original, né? Tanto reparo de drive, de corneta ou de Twitter, quanto reparo de alto-falante, nós vamos falar depois sobre os alto-falantes que são os mais problemáticos de se comprar usado. Tanto o reparo de falante quanto o de drive tem que ser original. Botar drive para o reparo paralelo, além dele durar menos, ele toca menos, tá? E no alto-falante ele toca menos e dura bem menos, tá? Beleza. Drive é isso aí. Agora vamos falar sobre processador. Aqui, ó. Processador ou crossover. Tá? Ambos fazem desempenho em um papel semelhante aí no som, que é a regulagem e a equalização. Tá? Lembrando que o crossover não tem equalizador, tá? Mas ele faz regulagem de som também. isso aqui é um componente que pra tu poder comprar tu tem que testar. Não tem como visualmente saber se ele tá funcionando. Né? Então tu tem que ligar ou ele tem que estar instalado lá no som do carro ou tu no teu carro já tem que ter um crossover ou um processador instalado pra tu poder tirar um e botar o outro ali na hora do teste, né? Na hora de comprar. Se ele funciona, beleza. Tá? Não tem muito o que olhar. Uma coisa que pode acontecer com um crossover ou um processador usado é ele gerar ruído. Muitas, muitas vezes eu já vi crossover e processador gerar ruído no som. Ou com o motor ligado ou quando troca a luz do carro ou quando liga ou pisca do carro fica dando interferência nos falantes e a culpa é do crossover ou do processador. Tá? Isso aqui hoje em dia já não é muito caro. Então se tu tiver possibilidade de comprar novo, compra novo. Se for comprar usado, testa, funciona, metade do valor pode pagar, tá tranquilo. Tá? Beleza. Crossover e processador. Outra coisa. Vamos falar sobre a fonte. A fonte, cara, tu não vai acreditar no que eu vou falar agora, tá? A fonte de som automotivo, eu acho que uma JFA 120, tá? Tem fontes de outras marcas também. Me refiro a fontes pra som automotivo, tá? Como essa aqui, que tem um cabo positivo já, positivo não, cabo de energia já grosso, tem a saída pra alimentação aqui bem grosso também, pra poder botar cabo positivo, negativo, grossão aqui, tá? Essa aqui tem carregador de bateria também. Mas, olha o que que os Jaguars andam fazendo com as fontes, queimam uma fonte que nem essa. O que o cara faz? Ele tira a tampa da fonte, tira essa capa metálica aqui, tira fora a placa, tira todos os componentes que tem dentro, né? E coloca uma fonte colmeia. Essas fontes que nem eu uso na bancada aqui, que tem de 20 ampere, 30, 50, coloca uma fonte dessas colmeia aqui dentro e liga a saída da fonte colmeia aqui nos cabos de saída da fonte grande e liga a entrada da fonte lá de energia liga aqui no cabo original da fonte automotiva e aí quem vai usar acha que é uma fonte de som automotivo porque ela faz a mesma coisa, só que ela não tem os 120 ampere, né? Então tem que atentar muito pra isso. Como é que tu faz pra te proteger disso aí? Quando tu vai comprar uma fonte tu olha primeiro aqui se ela tem o cooler ó tem o cooler aqui ó lá dentro tu vê que tem um ventiladorzinho algumas JFA nova tem o espaço pro cooler mas não tem os dois, né? Tem só um dependendo da potência da fonte mas tu vai olhar ali se ela tem o cooler pelo menos um e aqui do outro lado tu vai olhar se ela tem a placa lá dentro se tu olhar contra a luz aqui dá pra ver que tem o dissipador ali ó tu vai olhar pra ver se a placa tá ali dentro beleza a placa tá ali legal tu já sabe que essa fonte é uma fonte original mesmo com a placa dela se tu olhar lá dentro e enxergar uma uma fonte de metal que nem aquela fonte de de bancada tu já sabe que essa essa fonte foi alterada e tu não deve comprar né? beleza olhou tá tudo certo testar testar a fonte liga ela lá no 220 ou no 110 e aqui de preferência tu bota uma lâmpada não um multímetro porque se tu botar um multímetro tu vai ter a tensão mas se a corrente for muito fraca a fonte não tá conseguindo enviar corrente o suficiente a tensão ainda vai medir mas com uma lâmpada pode ser uma lâmpada de pisca de freio de farol de sinaleira não né? porque é muito fraca tem que ser de pisca freio e farol bota aqui se ela acendeu forte show quer dizer que a fonte tá mandando os 12 12 13 14 né? e ela tá com corrente o suficiente então bota a lâmpada antes de comprar a fonte tá? essa dica aqui merece like né? deixa o like aí comenta aí se tu já comprou alguma fonte que não funcionava alguma coisa assim e compartilha esse vídeo com quem tu acha que precisa saber dessas informações aqui a respeito de compra de som não é só compartilhar no google tu pode compartilhar no whatsapp pode compartilhar no facebook pode compartilhar em qualquer lugar esse vídeo tá? tem um botãozinho compartilhar aqui embaixo tá? agora vamos falar sobre rádio aqui ó rádio aqui eu tenho o rádio da Pioneer Mix Trax tá? isso aqui tu ligou na energia ligou o display botou um falante aqui em um canal só botou o falante em um canal só saiu o som tá feito o brick tá? pode comprar aqui não tem erro o rádio da Pioneer ele dura muito tempo então tu pode comprar usado pode comprar velho que ele ainda vai durar um tempão tá? ligou na energia saiu o som na saída do alto-falante pode comprar que tá tudo certo pode inclusive pagar mais da metade do valor do novo porque ele vai durar muito tempo e vale a pena comprar tá? mesmo que usado antigamente nós testava o CD né? porque o o leitor de CD desgastava com o tempo ou se o carro andava muito no calçamento ele estragava o leitor de CD então nós testava hoje em dia nem testa porque ninguém mais usa CD né? então rádio Pioneer pode comprar usado que não tem erro tá antes de eu chegar no alto-falante eu quero falar sobre os cabos cabeamento vale a pena comprar usado? na minha opinião não vale a pena tá? porque os cabos eles representam aí 10 5 7% do valor do som e tu vai comprar usado ainda se é um cabo positivo que é aquele mais grosso que é o que custa mais caro né? no som tu pode desencapar ele dos dois lados e ver se o cobre tá bem brilhoso bem amarelinho né? se o cobre estiver meio escuro já era não compra né? e se por acaso o cabo for muito curto ou tiver emenda não compra compra novo que é muito mais vantagem né? tá vamos falar sobre o alto-falante depois vamos falar sobre a bateria bateria é uma coisa que pouca gente sabe tá? e eu vejo muita gente se estrepar com bric aí com bateria então vamos falar sobre o alto-falante agora que é o mais delicado de todos aqui os componentes de se comprar usado no som automotivo quando tu vai comprar um alto-falante usado primeiro tu vai olhar a cara dele né? normalmente a gente já vê a cara dele na foto que o cidadão mostrou ó a cara dele aqui tá boa tá? tem a calotinha aqui no meio eu prezo muito pela estética eu gosto que tu que esteja bonito também então eu olho se tá se tá legal aqui os acabamentos olho se tem esse aro aqui essa arandela né? essa tá meio raspada aqui o cara me falou aquela vez antes que eu ia olhar ele me falou que tava meio raspada mas eu olhei tem a escrita Piner ela não tá quebrada então beleza vou olhar atrás né? tem o adesivinho aqui atrás tá tudo certo aqui outra coisa que eu vou olhar nos alto-falantes principalmente o subwoofer que todos eles tem carcaça de chapa é se ele não tá enferrujado a carcaça de metal aqui de chapa ela enferruja e quando ela enferruja ela pode empenar como é que ela deixa eu ver lá ela pode fazer esse movimento assim né? e aí o cone ficar trabalhando errado isso não pode ela pode deslocar o imã também quando a ferrugem faz com que a fixação do imã não esteja 100% na carcaça se o imã se desloca a bobina roça no imã quando ela tá se movimentando e aí queima a bobina do alto-falante e não tem mais reparo não tem mais conserto quando a bobina sai do lugar ou quando a carcaça tá enferrujada os falantes de mais potência tipo de 1800 watts em diante eles já tem carcaça de alumínio então o alumínio ele não enferruja é mais difícil acontecer isso né? então não precisa se preocupar tanto com a carcaça de alumínio tá, outra coisa tu vai olhar a borda do falante ó borda aqui ou amortecedor dá uma apertada nele em toda a extensão dele assim ó principalmente perto dos parafusos porque tem alguns heróis aí que vão parafusar e escapa a parafusadeira e pá né? escapa e pã pega aqui fura a borda do alto-falante vai diminuir um monte a vida útil deles principalmente se for subwoofer tá? então a borda tem que estar inteira aqui o cone esses falantes que tem o cone de polipropileno que é o caso desse falante aqui da Payner ele é um plástico grosso né? plástico duro ele racha com o tempo os Payner mais antigos rachavam muito o cone porque o falante ele é forte e o cone não suportava a porrada né? a pressão então tu dá uma olhada bem se o cone não está rachado tá? ainda aqui em cima tu olha no caso de um falante Wolfer né? que é a aqueles para cone seco né? pode ser Spider Chaos Eros Inor vários falantes de cone seco né? Ultravox todos esses tu vai olhar a calota central esse aqui tem uma calota grandalhona né? aquele tem uma calota central menor pra ver se na volta dessa calota não tem cola né? se tu enxerga a cola meio meio babada meio escorrida assim é porque o falante já foi recondicionado tá? quando o falante é original tu não enxerga nada de cola é bem perfeita a colocação na calotinha central e quando a gente recondiciona o falante é difícil colocar perfeitinho assim que nem na fábrica então isso é uma coisa que tu pode olhar também tá? se não tem cola ali é porque o falante nunca foi recondicionado beleza agora vamos é... não antes disso deixa eu mexer aqui pra saber se a bobina do falante não está empenada ou já queimada ou queimando tu vai empurrar o falante ó eu estou empurrando aqui deixa eu ver se dá pra perceber ó dá, dá pra ver ali ó eu estou empurrando o falante pra fora depois eu empurro o falante pra dentro ó empurro pra fora depois eu empurro pra dentro o falante não pode fazer barulho nenhum e ele não pode fazer nenhuma uma menção de raspar quando tu está empurrando aqui você vai empurrando ele não pode raspar ele tem que descer e subir liso lisinho sem encostar em nada e sem tu ouvir nada de som aí quer dizer que está 100% né se ele raspa quando desce ou quando sobe ou se tu escuta algum tipo de barulho a bobina está queimada ou queimada ou queimando né tá outra coisa aqui atrás tu vai olhar pra ver se não está solta a aranha o nome certo é centragem né mas tem gente que chama de aranha eu vou baixar a câmera aqui ó pra poder mostrar melhor vamos ver aqui aqui ó essa aqui é a aranha esse componente aqui ó ele é amarelinho normalmente às vezes ela está rasgada ou descolada tá rasgada ou descolada se ela estiver rasgada ou descolada tem que trocar reparo não tem o que fazer tá tu vai olhar a cordoalha que é essa 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 cordinha que tem aqui dentro né cordinha não né um cabo de cobre trançado ó é a cordoalha ele sai lá de dentro do cone e vem até o borne como esse falante é bobina dupla ele tem um par saindo aqui embaixo e outro par saindo aqui mas todos vêm pra cá tá a cordoalha tem que estar inteira também tá e por último tu vai olhar o imã se ele não está rachado descolado enfim deslocado né fora do lugar e depois tu vai testar liga um rádio qualquer não precisa ser amplificador com processador nem nada liga o rádio bota na bobina saiu o som beleza se saiu o som e tu fez esses testes aqui principalmente o teste de empurrar aqui né quer dizer que ele vai dar o grave também se qualquer um desses detalhes aí não tiver legal no falante tu não pode comprar e se tu comprar tem que pagar barato tá porque um alto-falante o reparo dele tem que ser original senão não fica bom até existem profissionais que fazem né os reparos pros alto-falantes mas pra gente fazer em casa é praticamente impossível então tu tem que mandar o falante pra um profissional que trabalha com isso mas se tu for consertar em casa tu tem que comprar o reparo original e o reparo original ele custa a metade do valor do alto-falante então se tu comprar um falante queimado pela metade do preço tu vai comprar o reparo pela outra metade e tu vai ter que te trocar o reparo ainda então tu vai ter pago o valor total do falante né e ainda teve a tua mão de obra então falante usado não é vantagem falante usado queimado não é vantagem comprar ou se comprar usado queimado tem que pagar menos da metade do valor tá falante usado que passou por todos esses testes que eu fiz aqui metade do valor tá se é um tornado que custa mil e duzentos reais tu pode pagar seiscentos no máximo no máximo e se ele tiver todo bonito e tudo funcionando que nem eu fiz o teste aqui tá beleza bateria agora bateria dá pra comprar usada ou não dá bom eu não compro bateria usada e não recomendo que tu compre também tá por que? porque a bateria ela normalmente ela tá com uma cara bonita uma cara boa porque ela não é uma coisa que sai e entra no carro né ela fica sempre ali e quando o cara carrega ela deixa lá a noite inteira carregando e do outro dia de manhã tu vai lá olhar tu vai testar com o multímetro ela vai ter doze ponto cinquenta doze ponto trinta doze ponto dez e aí tu compra tu até pode ligar uma lâmpada nela a lâmpada vai acender forte e aí tu compra só que como é que eu vou saber se ela tá conseguindo armazenar a carga ou se ela só mantém aquela carga ali durante meia hora né e outra coisa é que o pessoal anda pedindo caro pelas baterias usadas se uma bateria de caminhão tá custando uma cento e cinquenta com manutenção né a mais barata possível tá custando aí oitocentos reais vamos chutar né se a bateria tá custando oitocentos reais nova o pessoal tá querendo vender usada por quinhentos mas não vale né bateria usada pra mim vale só o valor da sucata então o valor da sucata vale bastante 10 reais o quilo então se tiver uma bateria de 10 quilos é cento e cinquenta reais se tiver uma bateria de caminhão se ela pesa 10 ou 15 quilos tu vai pagar por ela se tu tem dúvida se ela tá boa tu pode pagar o valor da sucata se ela tem 10 quilos tu paga cento e cinquenta reais se ela não funcionar quando tu colocar lá se ela não consegue armazenar a carga pelo menos tu pode vender pela sucata pelo valor que tu pagou agora tu comprar uma bateria usada por metade do valor da nova não é vantagem tu não sabe se ela vai funcionar tu não sabe se ela armazena a carga e tu não sabe se mesmo que ela funcione no teu som tu instala ela aguenta a porrada tu não sabe se ela vai durar um mês dois meses ou um ano se tiver que gastar gasta na bateria nova que essa sim é uma que vai fazer completa diferença no teu som e tu tem certeza que ela vai te durar bastante tempo se não usa no som use em outra coisa depois então procura comprar bateria sempre nova o resto pode comprar usado que não tem erro bom gostou de saber desse tipo de assunto componente usado como comprar quanto pagar gostou disso comenta aqui embaixo pra mim saber vê se tu gosta desse tipo de assunto eu sigo falando mais nessa linha de assunto eu fico por aqui e te aguardo com o nosso próximo vídeo quarta-feira agora até já tchau tchau